No ginásio Arrudão, gol só no segundo tempo. Léo Maciel tocou para Jonas, que lançou o Vini. Dentro da área, ele se livrou de Rafa Freitas e fez 1x0 o Moarama. Trinta segundos depois, Jonas pra Vitão, que rolou de letra para a chegada do camisa 87. Ele limpou o goleiro, Jaime, e fez o segundo do time visitante, 2x0 em pleno Arrudão. O Marreco partiu pro goleiro Linha. Gonçalves arriscou e Meleca, esperto, descontou para o Marreco, 2x1 no placar. O Marreco buscava um empate. Após o chute de Gonzalez pra fora, Gustavinho foi repor e a bola escapou. Ele cobrou de novo, mas o Marreco queria a falta. O árbitro nada marcou. O jogo ficou mesmo 2x1 para o Moarama. O Marreco pressionou a arbitragem ao final do confronto. Muita discussão. Na saída das equipes, torcedores reclamaram que foram atingidos por spray de pimenta. O que revoltou muitas pessoas. Nas redes sociais, o Marreco emitiu uma nota oficial. Disse que foi prejudicado pela arbitragem. A situação pós-jogo impactou a torcida. O Marreco repudia os fatos ocorridos. Em quadro, o time volta a jogar em o Moarama. Precisa vencer no jogo para levar a prorrogação. O Moarama tem a vantagem do empate para ir à final.